Olá, boa noite. Bem-vindos. Os gastos mortais do professor Laurindo Vieira, assassinado em plena via pública na última quinta-feira aqui em Luanda, já repousam no cemitério da Santa Ana. O último adeus ao sociólogo e destacado académico angolano foi, para além dos familiares e amigos, testemunhado por outras figuras de destaque nos mais variados setores da vida nacional. O momento foi de fortes emoções. Amigos, familiares, colegas e membros da sociedade prestaram nesta terça-feira a última homenagem ao professor Laurindo Vieira, que foi sepultado no cemitério da Santa Ana, tendo perdido a vida no passado dia 11 do corrente mês em consequência de disparos à mão armada, ocorrido na zona do Patriota em Luanda. O velório oficial, realizado no quartel-general ex-RI-20, reuniu centenas de pessoas, destacando o respeito e admiração que Laurindo Vieira conquistou ao longo da sua carreira. Valorizar o professor Laurindo é lutar por uma angola melhor, é lutar pelos princípios que o professor Laurindo sempre deixou claros, questões de ética, questões da moral, questões dos princípios sociais devem ser respeitados. Acho que não foi só a Universidade de Gordo Semedo que perdeu, foi o país todo que perdeu, e o melhor que podemos fazer é manter esse legado. Diversas instituições, incluindo o Ministério do Ensino Superior e o Birrou Político do MPLA, expressaram mensagens de condolências, reconhecendo o legado valioso deixado pelo professor. O MPLA perdeu um quadro com engajada militância que por mérito próprio chegou a ser membro do Comitê Central e Angola perde um renomado sociólogo e académico de uma personalidade distinta que contribuiu com o seu talento e saber na formação de diversas gerações. O professor Dr. Laurindo Vieira revelou-se um notável académico cujas contribuições transcendem fronteiras e integrou a força motriz para o desenvolvimento da academia que enriqueceu não apenas as nossas instituições de ensino, mas também contribuiu significativamente para o avanço do conhecimento no nosso país. A comunidade lamenta profundamente a perda irreparável de Laurindo Vieira. Para mim marcou muito porque estivemos juntos naquela fase da juventude, entramos para o serviço militar e nos cruzamos na Escola Política Militar Comandante Chica. Para mim é um gangamayel, quer dizer, no Reino do Congo, quer dizer, um grande intelectual. Portanto, hoje me apresento como docente e fui estudando o Dr. Laurindo durante três anos, não é? É um dos docentes mais carismáticos que o Instituto Superior de Ciência e da Educação em Sede Luana teve. Ele era quase uma enciclopédia, não é? Navegava pela psicologia e pela sociologia, mas também tinha muita visão filosófica do mundo, da vida. Natural do Danje, que teixe na província do Ije, Laurindo Vieira foi graduado em Sociologia, com mostrado em Ciências da Educação pela Universidade do Porto. Foi também reitor da Universidade Gregório Semedo e destacou-se como comissário político das FAPLA. Foi também membro do Comitê Central do MPLA. O professor Laurindo Vieira é lembrado por ter tido várias passagens nos mais variados setores da vida social do nosso país, com destaque mesmo para o setor da educação na área da Academia, onde recebeu várias homenagens. O professor Laurindo Vieira, também reitor da Universidade Gregório Semedo, morreu aos 60 anos e deixa filhos e netos.